Recado do Telespectador, DDD3399111443, pode mandar foto se chegou um Ouris Cacheiro, aí Luís Cacheiro também serve, é, vai mandar foto de barata pra cá não, só vale se for rato, né Lamoni, é só animal mais legal, ratão, né, rato pequenininho, camundongo nós não gostamos não, tem que ser ratazana, hã, cobra, pode mandar, apareceu aí no seu quintal, fotografa, é, pode mandar, bebê, o bebê não gosta, vem comigo aqui, Recado do Telespectador, enche o telão, quero ver, ah, cara, essa foto é legal, sabe por quê? Gabigol tava elogiando o bonézinho que eu cheguei hoje, aí Gabigol, Gabigol, tem pouco no mês de cara de boné, eu saí hoje, foi no bairro São Paulo, rapaz, eu tô feliz, a Adriane aqui e a, não sei se a Adriane ou a outra, elas são amigas da Dani e do, e do Ale, não são só amigas do Ale, eu acho, é, boa tarde Nico, a Dona Anitta, Dona Anitta, minha sogra, é sua fã número um, mas essa é mesmo, que ela tava lá dentro, no quarto ou na sala, veio com o andador, eu vou aí te dar um cheiro e eu abracei ela, tadinha, ela não dava tempo de fazer o café, né Dona Anitta, mas não, vamos marcar uma hora, pede alguém pra fazer um cafezinho, um biscoito porvilho, não ficar aí na varanda sentado aí, vendo os meninos fazer exame de legislação, ó que diversão boa, é a parte mais tensa da vida da pessoa, né, exame de legislação não, exame de rua, é, você anota, o que que eu sou aqui, Lamonia, que eu não tô sabendo mais, mil, não sei o que, não sei o que, 10 milhões, 10, igual o Gabigol, hein, 10 milhões, ela não perde o programa por nada, Adriane, um beijo pra você, um beijo pro Sargento aí, alô Sargento, é colega do meu irmão Feliz, tamo junto, Deus abençoe, próxima, eu amei, manda essa foto pra mim aí, viu, o Evanique, não é, Valber, boa, tá, vocês também aí, vocês estão com fome, não, né, ah, tá, boa tarde, equipe do Balan Geral, meu nome é Cidinha e sou do Jardim Pérola, hoje, 15 do 11, venho especialmente pedir a todos vocês, que Deus parabéns para o meu filho, que eu amo, Samuel, que está completando mais um ano de vida, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que são nota mil, Cidinha Silva, lá do Jardim Pérola, e ele tá aí, o Samuel, Samuel, o que que veio lá, aquele coraçãozinho na frente da mão dele, o que que tá acontecendo na mão dele, ah, igual o País, tira foto assim, fizemos um vídeo aqui, dançando aqui, o País, só no vídeo assim, sem dançar, é isso aí, próxima, ah, que nós estamos com inveja disso, ah, estamos com inveja, ah, estamos com inveja, alguém tirou foto lá, alguém tirou foto lá pra mostrar ou não, então, ah, vocês tiraram foto? Tirou? Então manda lá, pô, manda lá sua mensagem pro, pro Valvio colocar aqui, pra gente homenagear a Rita, pode mandar lá, aí Rita, nós como estamos? Boa tarde, Nico, vamos almoçar uma feijoada nesse tempinho? Sim, a equipe do BG já chapou uma feijoada bruta aqui hoje, quem é que trouxe, hein, Varnico? Quem que fez? Eu não comi não, hã? O que bebiano? Linguiça, ô, eu não, eu não comi nada não, moço, eu só trouxe pra vocês, eu tava suculento, muito bom, então aplausos pra feijoada do apresentador, obrigado, obrigado, próxima, boa tarde, Nico, ó, o cara tá batendo palma até agora pra feijoada, boa tarde, Nico, equipe do BG e todos que acompanham, eu, ele aqui, ó, ele aqui, ó, o Gerson, eu, Gerson e meu filho Lucas, estamos aqui no bairro IP, em Valadares, assistindo ao show de entretenimento e informação de GV, olha que bonito, Felipe Ribeiro, pra gente usar na abertura aqui, ó, show de entretenimento e informação de GV, chamado de Balanço Geral, é infotenimento, né, informação e entretenimento, é a nova categoria jornalística, Balanço Geral é sucesso no Brasil todo, alô, Alanzinho, o Alanzinho tá lá no Nordeste, arrebenta no Balanço Geral amanhã lá, abraço a vocês e bom feriado a todos, Alanzinho tá assistindo a gente lá, hein, Felipe, um abraço pra ele, pra Amaro Neto, lá no Espírito Santo, sempre interagindo com a gente aí, sabe quem tava curtindo a foto da TV Leste semana passada e mandando parabéns pelo estúdio? Luiz Bat, ah, o Bat, tá achando o quê? Daqui a pouco tem mais, valeu, Gerson, DDD 33, 99, 111, 14 e 43, vem comigo que é feriado!